Funcionários da Suínco participam esta semana da sexta edição da CIPAT. A programação quer motivar os trabalhadores e evitar os acidentes. A Suínco, cooperativa de suinocultores, possui 449 colaboradores, sendo 434 nos diversos setores do frigorífico. Com o objetivo de despertar a preocupação com a segurança, a empresa está realizando a sexta edição da Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho. Nós estamos realizando aí uma CIPAT muito bonita, com várias atividades, com várias palestras, que vem conscientizar o trabalhador da importância da segurança e da prevenção de acidentes no trabalho dentro do desenvolvimento das suas atividades. Pelas estatísticas que a gente fez, com os levantamentos que a gente fez nos últimos três anos, os acidentes estão diminuindo na área. A cada vez mais os funcionários estão mais conscientizados, os funcionários se conscientizam mais pela importância da segurança do trabalho, de se cuidarem da própria saúde, então eles estão mais atentos quanto a isso. A programação da Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho também teve espaço para motivação e trabalho desenvolvido em equipe. A palestra foi ministrada pelo publicitário Robson Faria. O contexto é despertar mesmo na pessoa a atenção dela de como ela se motivar independente do outro, né? Como você profissionalmente, na sua carreira, você pode procurar métodos, e existem eles, de que você diariamente possa conquistar os seus objetivos, traçar suas metas, né? Ter os resultados daquilo que você planejou, se não deu certo, como avaliar para aquilo acontecer de forma melhor. E a gente vem com essa palestra justamente despertando isso nos profissionais, que nem sempre você tem que esperar do outro a motivação que tem que vir de você. Para o presidente da CIPA e gerente industrial da Suinco, Valdomiro Santouches, a segurança no trabalho envolve vários aspectos. Entre eles está o controle do uso correto dos equipamentos de proteção individual, que é feito com rigor pela empresa. Todas as operações da fábrica, instalações, né, todas são adequadas, todas com segurança, né, à disposição dos EPIs, né, para todos os funcionários, todas as tarefas. Existe um trabalho muito focado em cima disso, né, com checklists. Então, a pessoa não pode entrar no setor de trabalho sem estar com o EPI adequado para a execução da sua tarefa. Então, a pessoa não pode entrar no setor de trabalho sem estar com o EPI adequado para a execução da sua tarefa.